A gente tem que trabalhar ali com o cliente, não só no LTV, mas na prova social desse cliente. A gente poder usar ali um depoimento desse cliente de verdade nas nossas redes sociais. Muita gente não faz isso também. No Instagram, por exemplo, que é hoje uma das maiores redes, mais do que o Facebook, dependendo do produto, mas normalmente é. Mas o Instagram ali com bastante prova social é muito bacana de você passar a segurança. Por quê? 80%, mais de 80% dos clientes, eles sempre olham suas redes sociais antes de comprar. Você sabia disso? Mais de 80% olha seu Instagram antes de comprar. E muita gente, por exemplo, acaba aqui no Instagram nem está cagando e andando para o Instagram. E quando ela vê que realmente ali é uma loja que tem um número considerável de seguidores, que tem ali pessoas de verdade dando depoimentos, isso passa muito mais segurança. e você não precisa ficar enchendo de selo ali, já dá para ver que é um site que entrega realmente uma prova social de verdade. Muito melhor até do que você colocar somente um AliReviews e só colocar lá. Se você não tiver, é lógico que é importante você colocar um AliReviews ali e você ter aquelas provas sociais que você mesmo consegue fazer. Mas quando você tem a prova social de verdade, são outros clientes. O que você tem a prova social de verdade, você tem a prova social de verdade.